Olá, todo mundo gosta de uma alface fresquinha na mesa, mesmo os adeptos do fast food procuram as leguminosas e de preferência aquelas que são produzidas de forma caseira. Mas o que era caseiro no campo, como toda a evolução e organização da questão social, acaba gerando regras que fazem com que as produções possam ter certificações, por exemplo, e possam chegar à sua mesa com qualidade e controle, para que você possa ter certeza, por exemplo, que você está comendo um orgânico. Mas, afinal, qual a política nacional para essa agricultura familiar, que tem um potencial gigantesco, e como certificar os orgânicos para que, na hora que você vai fazer a compra, você saiba que está levando um produto eminentemente sem fertilizantes, sem adubo e outras questões que envolvem essa metodologia. Para conversar sobre essas questões estão conosco o secretário municipal da Agricultura da Sagra, Francisco Maia, e a representante da Organização de Controle Social, Eneida Muniz Carrasco. Obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Câmara. Eu fui buscar informações, como tudo na função pública, de tentar entender essas evoluções todas, embora originário, estava contando aqui da roça e do sítio, para saber esse novo potencial que está posto. Vou começar com você, Chico, para transferir para as pessoas a questão da lei federal, que está fazendo ebulição no campo, nesse setor, abrindo um enorme potencial para que a gente possa avançar também nesse segmento. Obrigado, Nelson, pelo convite. Para mim é sempre um prazer enorme vir aqui numa TV pública e de apresentar aquilo que nós estamos fazendo, uma das linhas que nós estamos trabalhando aqui na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Bauru. A importância de nós termos a aplicação de uma legislação federal é no sentido do que? Nem todos aqueles que se dizem orgânicos são realmente orgânicos. Então, o cumprimento, saber que existe uma legislação, saber que tem um ordenamento jurídico, saber que tem regras, saber que tem determinações do órgão federal, do Ministério da Agricultura, Abastecimento Pecuária, para que o uso da palavra orgânica, ela segue uma legislação federal. E isso vem no sentido do que? É importante que o consumidor, no momento que ele esteja adquirindo o produto, ele, produto certificado, porque isso é uma condicionante da legislação, e ele tem a certeza que aquele produto que ele está consumindo é realmente produzido sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos, produtos que a lei federal autoriza ou não, certo? Então, hoje, muitas vezes, você vai no supermercado, você não tem a certeza do que é utilizado, que tipo de produto está sendo utilizado na produção daquela verdura, daquela fruta ou daquele legume, ou daquela carne, certo? Então, há uma preocupação muito grande dos governos no Brasil e fora do Brasil, numa questão chamada rastreabilidade. Por exemplo, a Eneida produz como orgânico, certo? Vai chegar um momento que, por meio de mecanismos, eu tive ontem na Embrapa Instrumentação Agropecuária, e eles estão trabalhando muito forte nisso. Olha, é a partir do momento que uma produtora, na propriedade dela, ela está produzindo, esse produto saiu da propriedade, chegou numa gôndola, e ele vai ser possível rastrear, inclusive por meio de celulares, certo? O que no tempo, desculpa, aproveitando a questão da tecnologia, evidentemente, é um desenvolvimento de pesquisa para gerar garantias para o consumidor final. Exatamente, porque hoje, nessa vida maluca que nós vivemos, você fica preocupado em saber, olha, eu vou lá no mercado, eu acredito que aquele seja um produto bom, tá? Me deixou bastante preocupado também, Nelson. É uma recente pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, dizendo que os produtos que nós consumimos, frutas, verduras, legumes, têm muito resíduo agrotóxico. Isso é muito perigoso, por quê? Nós estamos, em linhas gerais, nós estamos morrendo pela boca, certo? Então, no momento que o Instituto Nacional do Câncer, a Anvisa, eles lançam pesquisas, eles lançam estudos, publicam estudos, alertando sobre isso, é o papel nosso, o poder público municipal, é buscar meios de fazer com que, no nosso ambiente de convivência e nas políticas públicas que nós estamos implementando, a gente fortaleça ou tente minimizar os impactos negativos do consumo de produtos que tenham ou contenham resíduos de agroquímicos e também de vacinas. A gente sabe que tem vários produtores que utilizam, contrabandeiam produtos químicos, hormônios e injetam em animais. Isso, de alguma forma, vai ficar resíduo na carne. Então, assim, não foi no estado de São Paulo, mas recentemente no Mato Grosso do Sul, teve uma denúncia de uso de hormônios em confinamentos de bovinos. Então, rapidamente o boi fica inchado, pesado. Mas aquilo vai gerar problemas na saúde de quem está consumindo. Nós, como consumidores, nós não temos meios de ficar rastreando de onde que vem. Ainda mais a produção de alimentação em larga escala. Larga escala, é uma indústria de alimentos. Então, é uma preocupação nossa fazer com que chegue o que a gente estimule a produção de produtos orgânicos, sem uso desses agroquímicos, para poder oferecermos nos nossos sistemas de consumo produtos que possam garantir uma qualidade mais saudável. Aí, Eneida, a gente pensa na outra ponta, que é a realidade lá na horta, no campo, mexendo com a terra. Eu ia pedir para você comentar conosco, como é a conversa inicial, ainda numa etapa anterior, como foi com os produtores, deles sacarem esse processo, de entenderem que, olha, nós vamos ter que nos organizar, para que a gente possa estar em condições de atender essa demanda e todas as suas virtudes. Então, obrigada, Nelson, por essa oportunidade, nós estarmos aqui podendo conhecer a maneira que a gente planta os produtos. Então, a nossa dificuldade, o desafio maior é os produtores entenderem essa situação, porque o orgânico é essencial. A gente vê assim, que são produtos plantados mesmo, com todas as regras que nós aprendemos no curso, fomos capacitados para isso. Então, quando chega para o produtor essa maneira de orgânico, o pessoal quase que dá uma travada, com medo, que eu vou ter que ter muito mais trabalho. Então, a gente pode dizer que é realmente uma maneira de se plantar diferente, mas não é bicho de sete cabeças. Para nós que sabemos plantar, é uma adequação, a gente vai adequar a maneira de plantar. Tem uma resistência cultural de entender que o processo já está lá no campo, você precisa só fazer alguns ajustes? Tem bastante resistência cultural, principalmente no meio dos produtores. Como eu acabei de falar, é uma coisa bem assustadora falar de orgânico, no meio dos produtores. Eu tenho com isso que eu converso bastante, estou ali na feira com vários produtores, e a gente, às vezes, até chamada a ser a louca, porque vai plantar orgânico, vem aquela ideia de que é tudo difícil, tudo muito trabalhoso, e não é. É uma adaptação que a gente consegue fazer devagar. As técnicas são basicamente as mesmas. A gente vai ter um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que estar ali, uma coisa que nós perdemos com o tempo, com a modernização, como plantar, com a tecnologia. Você vai ter que estar ali olhando, como se diz, o olho do dono, que engorda, que cresce a planta. Você vai ter que estar ali olhando, observando o ciclo da planta, se está tendo algum problema. Essa é uma das maneiras que vai ter um pouco mais de trabalho, mas que com o tempo você acostuma para fazer essa prática, que se fala que é diferente, mas não tem muita diferença. Pensando numa questão até filosófica aqui, Chico, mas sem muitas utopias, de que você tem uma agricultura orgânica ligada basicamente à necessidade do olho direto e da presença do produtor. No contato com a terra, no desenvolvimento da planta, com essas características manuais, por exemplo, estritamente ligadas ao processo, você tem ela em um outro ponto, a economia de escala, a produção de agrotóxicos. O que você quer dizer com isso? Num mundo que discute falta de oportunidade de trabalho, de emprego, de gerar renda, é um tipo de atividade que, eu não vejo em escala, pedindo para você me corrigir, nenhuma oportunidade diferente, com tanto potencial para atingir um grande número de pessoas em pequenas propriedades. Concordo plenamente. Então, deixa eu fazer só um histórico aqui. Nos anos 50, no pós-guerra, inventaram um negócio chamado, que ficou denominado como Revolução Verde. O que era essa Revolução Verde? Aquele esterco que você estava dizendo, que você colhia a propriedade de seus pais, e você acumulava, juntava com galhos, fazia um negócio que você não sabia, mas era um composto. Com a Revolução Verde, veio essa ideia, financiada por governos, que você deveria utilizar a tecnologia, entre aspas, tecnologia, com um forte uso de fertilizantes químicos. O que era melhor? Você carregar o esterco da vaca, ir lá juntar, esperar três meses, quatro meses, ou ir lá na agropecuária, comprar um saco de adubo, que envolve um altíssimo uso de energia, de combustíveis fósseis, é oriundo do petróleo, isso é caríssimo, custeado em dólar. Então, uso forte de irrigação, mecanização com tratores, eu me lembro, eu trabalhei muito com arado de animais, em pequenas propriedades. Então, muito disso foi desestimulado com financiamento público. Então, até muito recentemente, você ia até a agência do Banco do Brasil, buscar um crédito, você não tinha recurso se não fosse com a cartilha da Revolução Verde. Até porque o mundo entrou em uma contradição, ter que produzir muito para uma população crescente. Exatamente. Então, assim, é um debate que nós estamos fazendo, que é ocupação de terras ociosas, voltadas para a agricultura familiar, porque isso ocupa a mão de obra imediatamente. Nós precisamos gerar emprego e renda, inclusive no campo. Isso que eu ia falar. Agora, inclusive também no ambiente urbano, já que a gente está falando em pequenas propriedades aqui. Sim. Nossa, isso já discutimos uma vez aqui e nós criamos na Secretaria de Agricultura um programa voltado para ocupação e incentivo àqueles terrenos urbanos ociosos, públicos ou privados. Públicos, nós estamos discutindo agora com o vereador, doutor Paulo Eduardo Souza, que está rediscutindo a lei das hortas comunitárias e eu sugeri, estou sugerindo algumas coisas. Primeiro, nós precisamos ter orçamento para incentivo municipal. Temos que ter orçamento. Segundo, nós temos que ter uma tarifa diferenciada para esse produtor que está ocupando uma área pública ou privada, ao invés de estar gerando lixo, acumulando doenças, produzindo doenças, dengue e tudo mais, que seja estimulada uma tarifa de água para ele produzir. Água, vai ter um aumento e a gente sabe que vai impactar. Terceiro, nós devemos ter, para os terrenos privados, um IPTU diferenciado. Nós temos terrenos vários vazios na cidade que a gente poderia estar ocupando, claro, tudo isso pactuado com os proprietários, amparado pelo poder público e fazer uma permissão de uso para associações ou pessoas físicas, microempreendedores, para a produção de alimentos na área urbana. Então, são três propostas, assim, bem concretas, para que a gente possa ocupar os terrenos, gerar emprego e renda, gerar inclusão produtiva. Nós não queremos que as pessoas, por exemplo, lá no Jardim Ivone, nós estamos com o Jardim Ivone e no Geisel. Jardim Ivone são pessoas beneficiárias do desfavelamento, onde as mulheres se organizaram, solicitaram à Secretaria da Agricultura e também à SEBS a possibilidade de realização, implantação de uma horta num terreno da prefeitura, cercado com água, mas eles queriam fazer horta. Então, juntou o CRAS, que atende aquela região do Jardim Ivone, a Secretaria de Agricultura, e aí os cursos, com atendimento da Assistência Social, com atendimento do nosso técnico agrícola, que agora está estudando agronomia, já estão colhendo verduras e legumes. E algumas dessas famílias já não recebem mais o Bolsa Família. Por quê? Porque está gerando renda de um pequeno espaço que estava ocioso e hoje é fator de inclusão, melhoria das condições de renda da família. Então, para nós, como gestores públicos, é isso que nós queremos, tirar essa população que é dependente do Bolsa Família, incluir produtivamente, de uma forma organizada, com apoio e amparo do poder público, sem gerar dependência, para que eles possam avançar na saída desse programa, que é de fundamental importância, mas nós, como poder público, temos que oferecer saídas. E uma das saídas que nós estamos buscando dentro da Secretaria é isso, produzir o alimento e daqui a pouco nós vamos começar a discutir o processamento desses produtos para agregar valor. Oi, Neida. Vou reforçar a questão do conceito de orgânico aqui embutido na legislação e na norma, porque senão as pessoas não conseguem entender todo o processo. É lógico, não pode usar fertilizante, não pode usar todos os insumos que têm relacionados à indústria do agronegócio, mas tem um outro conceito embutido nisso, que é a questão de como se cuida da propriedade, o destino do lixo, a compostagem, explica um pouco isso. Então, Nelson, se você me permite, eu gostaria de falar alguma coisa sobre agricultura familiar, porque nós, como agricultores familiares, e eu sou uma agricultura familiar, eu vejo no orgânico uma oportunidade de segurar os nossos filhos no sítio, certo? Porque eu tive que ver os meus dois filhos vindo para a cidade trabalhar, porque há 20 anos atrás, 15 anos atrás, porque não tinha como fazer eles entenderem que era o melhor lugar para se ficar, por causa que o trabalho, vamos dizer, no sítio, vamos dizer assim, é bem duro, bem difícil, e o povo está correndo disso. E depois, no decorrer dos anos que eu mudei para o orgânico, eu pude perceber que os meus filhos ficaram interessados, então, estavam indo para a cidade, foi um resgate para o sítio, porque um veio e atrás de um veio o outro, e o outro veio com a família, e hoje ali eu posso ver o interesse dos meus dois filhos na agricultura orgânica, uma oportunidade, vamos dizer assim, uma valorização para o produtor, certo? Porque eu acho, assim, na minha maneira de pensar e de todos esses anos plantando, a nossa sociedade dá muito pouco valor para o produtor, não dá valor pela comida, não pelo nosso trabalho, mas nós plantamos alimentos, certo? Então, a gente precisa ser reconhecido, hoje a gente pode ver que um McDonald's tem mais valor do que um produtor rural, é claro que nós estamos falando em sentido de comida, tudo. Por outro lado, desculpa, quando eu fui conversar com você lá na feira da Fuas de Mato Sabino, na zona sul da cidade, fica visível a distinção de comportamento das pessoas, se você oferecer para ele um maço de alface, um quilo de tomate, coloca aqui na tabuletinha, orgânico, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum uso de fertilizante, tudo um processo natural com compostagem, e coloca o outro produto lá de cá, ainda que com a diferença de preço que possa ocorrer em uma situação ou outra, o consumidor procura esse produto mais limpo do ponto de vista do conceito amplo. É, então, a gente pode ver assim que as pessoas têm que se informar, tem que se informar o que come, porque nós podemos ver assim como produtor rural que o reconhecimento, não só a gente fala financeiro, mas em todos os aspectos, porque se você fosse analisar da onde vem o alimento e como ele vem, isso a gente tem todo no nosso, como OCS, como Organização de Controle Social, a gente vai poder explicar esse processo. Claro. Se você fosse analisar como é plantado, como é plantado, como é cuidado aquilo, então a gente daria muito mais valor no que está comendo, né? Tenta explicar, por favor, só rapidamente para as pessoas entenderem o processo desde a mudinha até estar pronto a verdura, por exemplo, para retirar. O processo inteiro manual ao longo desse caminho, né? Então, a exigência da lei é assim, hoje em dia é mais branda. Antigamente, até a semente você teria que produzir. Olha só o que eles colocam nas nossas costas. Além de fazer todo esse trabalho que não é fácil, tem que trabalhar com a família que é um desafio, as leis ambientais também que quando chegam em cima de nós é só obrigação e ainda você tem que produzir só a própria semente. A gente entende que é ótimo isso, mas a gente não tem estrutura. O produtor rural não tem estrutura para isso. Então, hoje a lei já permite a gente pegar a nossa semente, 50% da semente de fora, aí do comércio, né? E em muitas a gente vai, com o tempo, podendo plantar as nossas próprias sementes. É uma adaptação. Agora, para você plantar, você tem que fazer a muda, a muda tem que ser com substrato que não pode conter nenhum elemento químico, Neopatia? Pode, homeopatia, mas também você pode pensar, não é fácil, é homeopatia também. Muitos produtores têm que ir lá fazer curso, né? Para aprender a fazer homeopatia, também gosto, já fiz vários. É um processo. Mas é um processo, é um processo, é um desafio muito grande. Eu acho que a gente tem que resgatar como produtor rural não só o trabalho, mas também o amor pela terra, né? Eu vejo no orgânico um universo maravilhoso. O preparo do canteiro, a mistura de esterco, pode fazer adubação verde, mistura com folhagens, compostar que a gente tem. A gente pode tanto usar compostagem, né? Que a gente pode fazer, né? Como pode usar adubação verde também, que ajuda, se você não tem compostagem suficiente, você pode plantar, né? As leguminosas, que vai te render uma compostagem, depois você pode incorporar na terra. E o controle da praga, Neopatia? A praga, a gente controla da seguinte maneira, a gente usa bastante, né? O óleo de ninho, que é uma planta natural, a gente também planta flores em volta das hortas, planta plantas que repelem, né? Os insetos. E tem aquela prática, se você cuida bem da terra, se você coloca uma compostagem boa na terra, consequentemente, as pragas, quando vierem na planta, a planta vai estar forte, né? Vai ter resistência, não vai ter praga. Eu conversando com o produtor, só o único exemplo aqui, entre vários possíveis, ele falou, olha, a borboleta adora rúcula. E aí, no canteiro, não tem o jeito. Chega no determinado estágio, você tem que fazer um processo manual de retirada da larvinha mesmo. Então, mas é o seguinte, eu já há cinco anos plantando orgânico, você pode ir lá na minha horta. Tem algumas épocas que sim, mas não tem quase borboleta, você tem duas, três. Elas avouam ali na couve, que elas gostam muito de couve, de rúcula, né? Avouam, 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 eu acho que elas não acham que é bom pra elas e vai embora. A gente pode perceber isso através do processo orgânico. Então, o produtor, quando você pergunta pra ele, o que tem mais dificuldade na horta das pragas, mas é porque ele não se volta pro processo orgânico. Porque se ele construir isso daí, consequentemente, ele vai ter muito pouco trabalho com as pragas. Você comentava, Chico, sobre a etapa final disso, a questão da destinação do lixo, a forma como você faz o saneamento, se for um caso de pequena propriedade. Então, o terreno é um processo mais direcionado, simples de executar. Também previstos na etapa da lei, é um processo integral aí. Exatamente. Ontem também discutimos isso lá na Embrapa, Instrumentação Agropecuária em São Carlos, a questão do saneamento. Em outros eventos, em outras entrevistas, discutimos a questão de recuperação e a produção de água no Rio Batalha. Sim. Uma outra proposta, uma sugestão dada pelo pesquisador foi o seguinte, é que a gente, entre os municípios, também comece a cuidar de uma forma articulada do saneamento rural. Nós temos regiões do Brasil que a contaminação da água pelas fossas negras, aqueles buracos cavados onde não tem nenhum tipo de tratamento dos dejetos, e isso também está contaminando águas. Então, ele até me passou os contatos do pessoal da área técnica lá da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que cuida da parte de abastecimento e saneamento. Nós sabemos que muitas das doenças que nós temos hoje ainda é oriunda da água, da água contaminada por dejetos. Então, assim, no momento que a gente olha para a propriedade, tem a parte da produção, mas tem a parte da destinação dos resíduos, que é uma preocupação que nós estamos buscando meios de resolver, pelo menos implantar alguma coisa aqui em Bauru. Colocar dois exemplos aqui. Ali na entrada da fazenda Barra Grande, ali tem uma quantidade de lixo que é produzido por quem? Por chacareiros ou proprietários. Mas fica, além de contaminar, isso pode matar animais. Vou pegar um exemplo. um saquinho de sal que caia no pasto, o boi vai comer, o cavalo vai comer e vai morrer. Certo? Então, assim, a preocupação nossa, além da produção, do cuidado com a água e o solo, é fazer com que os resíduos também na área rural, se tem uma destinação correta, sejam reciclados, a água e o solo não estejam contaminados e que isso, porque, assim, o rio está passando por aqui, ele nasce, pegar o rio Batalha, ele nasce aqui em Agudos, Agudos, Piratininga, passa por Bauru, só que se ele vier contaminado de lá, nós teremos um custo muito maior para fazer o tratamento dele aqui em Bauru. E se nós devolvermos esse rio com dejetos, com sujeiras, com contaminantes, mais caro vai ficar o processo nos outros municípios que estão abaixo de Bauru. Então, assim, é toda uma preocupação que envolve a produção, mas também o compromisso em termos de um meio ambiente saudável, sustentável e limpo. Você consegue enxergar lá na frente, em um determinado processo, onde você está lá com a tua estante e a barraca lá na feira, numa relação direta semanal com os consumidores, mas, por exemplo, a gente comentava sobre a agricultura familiar, que 30% tem que ser destinada para o poder público, tem que tentar comprar direto do produtor e temos só na educação aqui, 66 mil refeições e 189 postos de distribuição. Você quer sonhar na questão da organização lá no tempo, mas é preciso que você tenha isso no horizonte. É um gigantesco potencial. as pessoas no campo têm ideia de que só a organização, a formação de cooperativas, associações, é que pode tentar imaginar atender esse segmento, por exemplo? Não, elas não têm ideia. Se estivessem, estariam plantando para isso, porque para nós isso daí é uma coisa maravilhosa. Só que quando ela pensa que ela tem que plantar um produto de uma maneira diferente, ela coloca aí um obstáculo, tem que ser uma solução. porque se você se adaptar que nem nós em questão de organização de controle social, o grupo em si, ele ajuda o produtor que quer entrar, entendeu? Então a gente vai lá, tudo isso que o Chico falou sobre saneamento, sobre cuidado com lixo, a gente tem, fossa séptica, a gente pega o lixo e separa, a gente tem todo esse cuidado como organização de controle social. Então a nossa água tem análise de água, tem análise de solo, a gente tem todo esse cuidado, mas foi construído ao tempo, não foi do dia para a noite. Claro. A gente formou o grupo e o grupo foi passando um para o outro que teria que ser, a gente se ajuda, vai na propriedade do pessoal pertencente ao grupo, qual é a dificuldade a gente tenta ajudar, solucionar, procura as autoridades também que sempre nos dão uma força quando possível, nos ajuda. Então eu acho que está faltando assim o produtor para aí olhar, enxergar essa coisa boa aí, essa oportunidade de grandes negócios. produtor de agricultura familiar, eu posso dizer assim que é uma, agregando valor não só ao nosso produto, mas ao nosso trabalho, o orgânico hoje em si, se a gente pensar por aí. Um outro desafio nesse processo é a certificação? É, a certificação eu vejo hoje, eu tentei me certificar 10 anos atrás como orgânico, não consegui, tinha que trocar até a terra para plantar. há 10 anos atrás é inviável, se hoje já não é possível, imagina antigamente, não teria como. Aí com o passar dos anos foi se construindo alguma coisa melhor para a gente e hoje eu acho assim que só falta o produtor rural acordar, a hora que ele acordar o negócio vai pegar, né? Porque é realmente uma oportunidade de se fazer direito e se ser reconhecido, porque não é só plantar orgânico, se começar a falar que orgânico é moda, vai vir um monte de gente fazendo de qualquer maneira. Não tenho dúvida. Né? E não, o grupo de organização de controle social, OACS, a gente amadurece a ideia, ajuda a pessoa e eu falo por mim. Quando eu entrei no grupo eu tinha uma ideia econômica, eu falei, opa, peraí, eu vou ganhar dinheiro, né? Eu pensei assim. Depois, com o passar dos anos, não, eu entendi, falei, não, não é assim, né? Eu mudei a minha atitude, comecei a olhar a terra de outra maneira, comecei a adquirir aquela força que vem da terra, né? Porque o produtor rural, você pode ver, o cara é batata, né? Ele trabalha mesmo, não só em termos de força, né? mas espiritual. A gente vai lá, não vê desafio, vai em frente, planta, não dá, você planta de novo, não é verdade? Então, esse produtor sendo incentivado, eu acredito que nós temos um grande potencial para poder produzir para merenda, para mercado, eu tenho fé no produtor rural. A questão da certificação, ela traz naturalmente a questão de segurança para os dois lados, né? Dois lados, exatamente. no momento que eu vejo um produto e tem um selo de certificação, seja via OCS, ou via alguma certificadora comercial, é uma garantia de que aquele produto está sendo rastreado, está sendo acompanhado, está sendo monitorado por alguma autoridade ou alguma comunidade qualificada e reconhecida pelos órgãos governamentais. Você vê potencial na questão dos assentamentos que tem, a gente foi acompanhar lá com a matéria da TV Câmara, a questão da feira do produtor rural, a organização dela, e você vê eles entusiasmados porque eles estão no meio do caminho, é só dar o passo seguinte. Sim, eles estão em transição, por isso, assim, sem medo de ser feliz, eu apoio a reforma agrária, por quê? Porque a geração de emprego, renda e assentamentos, no processo de aquisição de alimentos para alimentação escolar, a prioridade número um é a aquisição dos assentados. Depois, um outro fator, o produto que a prefeitura compra com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, nós podemos pagar 30% a mais nesse produto se ele for certificado como orgânico. Hoje, nós não conseguimos fazer isso, por quê? Nós não temos escala para suprir essa demanda. Então, aquilo que a Eneida está falando é, olha, gente, nós estamos numa cidade, numa única cidade com quase 400 mil habitantes, que nós temos um potencial de compra governamental de 66 mil refeições, nós temos recursos para comprar, no entanto, nós não temos produtos ainda em escala. Uma outra, um estudo publicado pela Embrapa, chamado Visão, 2014, 2016, 2020, ele aponta isso, olha, orgânico, hoje, ainda é nicho de mercado, é um pequeno segmento, ainda não tem peso na economia, mas isso, daqui a pouco, vai ser escala. As pessoas vão querer comprar se tiver certificação, se tiver monitoramento, se tiver esse compromisso social, quando eu falo compromisso social, é o seguinte, já houve, recentemente, fazendas que produziam, exemplo, açúcar orgânico, mas ela explorava trabalho infantil, isso não pode, não pode, porque fere a lei, a legislação, e a legislação trabalhista, e a questão dos direitos humanos também. Então, o orgânico não é apenas um modo de produção sem veneno, sem adubos químicos, é também uma concepção, uma aplicação de direitos, inclusive de direitos de cidadania, dentro das suas propriedades, e nessa relação de consumo. E volta aquela questão da relação quando atinge, quando você enxerga a escala nisso, com alto grau de empregabilidade na ponta, porque você depende da relação direta com a terra, não tem jeito. Exato. Agora, eu vou mencionar aqui, sem satanizar nenhum segmento, mas aí, quando eu fui mexer com a matéria, eu já tinha um pouco de noção disso, até por ter vindo do interior, fala-se muito da produção hidropônica. Também é um segmento separado da questão da área ali, onde é preciso verificar o que se coloca nesse veio de água aí. Porque, dependendo do tipo de utilização, o processo hidropônico não entra na caracterização de orgânico, se não me engano. Exato. Porque tem alguns produtos, alguns preparados, que você pode colocar na água, que eles não cumprem a legislação da produção orgânica. A planta não se desenvolve sozinha, não é que nem taboa na beira do rio. Não sei se todos os telespectadores sabem o que é produção hidropônica, mas assim, é produção, utilizando ao invés de terra, você usar água. A água como base. É, melhorada, colocada, produtos químicos que fica circulando. E aquilo ali é um rodízio, é um ciclo permanente. Muitos produtores estão deixando a produção hidropônica pela questão do uso de produtos químicos. Da necessidade dos químicos. Então, assim, há outros mecanismos para a produção sem utilizar, inclusive, esses pequenos produtos químicos aí que também fazem mal à saúde em alguns casos. como assim? Se me permite? Como assim? O pessoal, a produção hidropônica sempre querendo acelerar a produção, né? Porque cada produto tem seu tempo. Tem. Um dos problemas que a gente enfrenta é isso, que o consumidor que come alface, ele quer comer alface o ano inteiro. Um dos culpados é o próprio consumidor. Porque, claro, querendo vender, as indústrias vão fazer uma maneira de produzir alface o ano inteiro. E o orgânico, não. Você tem, a gente sempre tenta trabalhar com produtos da época, porque eles são mais baratos, tem uma produtividade melhor e, consequentemente, da época, não vai usar aquela grande quantidade de defensivo, né? E hoje você tem uma variabilidade dos ciclos das culturas de acordo com as suas épocas que oferecem complementações e suplementações em várias frentes, inclusive de legumes e verduras, né? É verdade. Então, a pessoa tem que aprender assim a transferir, né? Se alface está muito cara, comer outra coisa, porque, às vezes não gosta porque nunca experimentou. Então, como para comer, para a saúde, vamos experimentar, quem sabe a gente gosta, né? Lembrando no processo de orgânicos, uma outra matéria que eu fiz para assustar, mas o Brasil é o maior produtor, o maior consumidor de agrotóxicos, logicamente, em economia de larga escala, a ponto de, pensando na população que tem que ser alimentada na mesa hoje, ser quase, é um paradoxo, mas inconcebível você imaginar que mata a fome em escala sem a utilização do veneno. É um enfrentamento ao longo do tempo. Sim. Há um grande lobby, né, Nelson? das indústrias produtoras de agroquímicos. Então, patrocínios de eventos, patrocínios de viagens, patrocínios de pesquisas. Eu conheço laboratórios e instituições públicas que são financiadas pelas indústrias da produção de agroquímicos. tem a dependência em relação a sementes, a Eneida estava falando, sementes. E eu sou visceralmente contra a questão dos transgênicos. Inclusive, o Papa, né, acabou de lançar uma encíclica condenando o consumo de transgênicos. Por quê? É um produto que não existe na natureza, a ciência não tem total domínio do que isso vai significar na saúde das pessoas que estão consumindo, não sabe o que isso significa no consumo desse tipo de produto pelos animais. Recentemente, nós vimos aquele caso da vaca louca na Europa. Aquilo ali, o quê? É um monte de produtos que não são próprios para animais ruminantes, no caso, que são animais que têm quatro estômagos, as vacas comendo o produto que não era possível consumir. E aquilo ali deu um problema no cérebro dela, né, e gerou essa doença chamada vaca louca. Então, assim, são um monte de coisas que podem ocorrer por meio do mau uso ou essa grande aceleração do processo de consumo. Um outro problema que eu vejo na soja, a soja brasileira, soja e milho brasileiro praticamente hoje tudo transgênico. Eles venderam a ideia recentemente que era só comprar a soja transgênica e passar um determinado tipo de herbicida. A semente era de uma empresa que também vendia aquele tipo de herbicida, a Monsanto. Aí, hoje nós temos uma praga chamada helicoverpa, que é uma lagarta que consome milho, soja, algodão e vai uso de veneno para combater essa praga que não existia na natureza. Então, hoje, é objeto de debates, de congresso, de pesquisas, o combate a essa doença que não existia, essa praga que não existia na natureza brasileira e nem no mundo. Então, assim, é muito perigoso que tipo de produto, que tipo de doença, de pragas, vírus, que podem estar sendo criados por meio da criação desses produtos que não existem na natureza. são produtos de laboratório que são colocados para produção agrícola, agropecuária e que nós não sabemos ainda qual a consequência que isso vai causar no nosso meio ambiente. Vineira, eu quero agradecer a presença de você e do Chico aqui. O nosso papel é trazer as informações e deixar que elas circulem livremente do ponto de vista público, não poderia ser diferente, junto à comunidade e usando só um referencial simbólico aqui, aquele que, por exemplo, ainda não ter oportunidade de comer maçã, que é um produto mais diferenciado do ponto de vista do plantio em larga escala eminentemente orgânico. Esse é um aprendizado que eu tive que pelo menos ele descasque, porque segundo as pesquisas em laboratórios, a maior concentração de ergotóxicos está na casca, nessas, por exemplo, a maçã. Essa regra não serve para todos os alimentos. Usando simbolicamente a maçã para tentar imaginar esse processo de concentração e organização dos produtores no campo até atingir esse estágio quem sabe de escala. Obrigado, Chico, também, por sua presença aqui conosco. Obrigado pela oportunidade e fica a nossa sugestão. Produção e consumo de alimentos saudáveis. é isso que nós estamos fazendo e quem quiser mais informações acompanhar esse trabalho é só procurar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento na Avenida Nuno de Assis 1460 que nós estamos lá à disposição para orientar, para trabalhar, desenvolvermos projetos e parcerias em prol de tudo isso que nós debatemos aqui nesse programa. Para você que quer conhecer os orgânicos, enfim, os produtores e saber daqueles que lidam ainda no processo de transição diretamente com a terra, procure as agendas que são publicadas no próprio site da Prefeitura e no Jornal de Circulação. Aqui na TV Câmara a gente coloca da coleta seletiva, das feiras, que tem uma programação semanal organizada na cidade com horários específicos. Eu citei aqui da Fua de Mato Sabino que toda quinta-feira eu sei que a Eneida Muniz está lá, mas em outros endereços da cidade com dias variados e alternados nos bairros para que você possa ter a oportunidade de ter contato primeiro, direto com o produtor rural e lógico na relação sua com o consumo e com a terra. Legenda Adriana Zanotto